Bom, eu ontem havia feito uma mistura de sete partes de areia e três partes de filipo. Consegui regular a máquina, ficou com uma pressãozinha razoável, não precisa fazer muita força, mas eu percebi que ainda ficou uma massa ainda muito frágil, apesar de não ter cimento ainda, mas foi uma massa bastante frágil. E aí eu resolvi colocar mais uma porção de filipo, porque eu percebi na hora que eu fui adicionando o filipo, eu fui percebendo que o filipo ainda tem uns grãozinhos um pouco maiores do que aquele pó fino do próprio filipo. Então eu resolvi considerar isso como sendo também um material arenoso. E percebi então que colocando apenas três partes de filipo e sete partes de areia, considerando esses grãozinhos do filipo, isso acaba aumentando a proporção de grãos grandes, de grãos arenosos. Então, por isso eu coloquei uma porção a mais de filipo. Então, aqui tem uma mistura de sete partes de areia e quatro partes desse filipo. Bom, eu já medi também aqui a quantidade, vou colocar aqui uma porção de cimento, vou fazer a mistura, vou testar a umidade, a umidade ali está praticamente boa, mas eu já vou fazer mais um tal de umidade e tentar prensar os tijolos. Bom, depois de misturado ali, vou passar aqui no triturador de sol, no Jag 5000, para poder deixar a matéria bem misturada, o material bem misturado, para poder depois jogar na máquina, ok? E aí Tchau.